Aí você, que dá calote no BRT, senta no banco preferencial E finge que está dormindo, só pra não dar lugar, hein? Chega no bar, toma várias cachaça e onda pendurada Você só vive passando a perna em todo mundo Na roda de amigos só vive falando mal do presidente Disco cada ladrão é o que se faz de inocente Só pra ficar enganando a gente Mas a gente sabe que você também é um grande safado Passa a pé de geral e não escolhe idade pra usar da sua plantagem Aí você, aí você, que dá calote no BRT, senta no banco preferencial E finge que está dormindo, só pra não dar lugar, hein? Chega no bar, toma várias cachaça e onda pendurada Você só vive passando a perna em todo mundo Na roda de amigos só vive falando mal do presidente Disco cada ladrão é o que se faz de inocente Só pra ficar enganando a gente Mas a gente sabe que você também é um grande safado Passa a pé de geral e não escolhe idade pra usar da sua plantagem Na roda de amigos só vive falando mal do presidente Disco cada ladrão é o que se faz de inocente Só pra ficar enganando a gente Mas a gente sabe que você também é um grande safado Passa a pé de geral e não escolhe idade pra usar da sua plantagem Ai você! E aí E aí E aí E aí E aí